Música Estamos aqui na Praça General Carneiro, a área mais central da cidade da Lapa. Esse espaço foi escolhido pelo fotógrafo Guilherme Glick para morar e trabalhar. Tirou mais de 30 mil fotografias que contribuíram para entender a cidade da Lapa, seus habitantes, seus costumes, a sua forma de viver. As fotos de Guilherme Glick tiradas entre as décadas de 1920 e 1960 ajudam a construir uma ponte entre a Lapa da atualidade e a da primeira metade do século XX, que estava na memória de dezenas de lapianos, que aqui moraram, trabalharam ou apenas ficaram de passagem, mas que foram registrados pelas lentes de Glick. Música A senhora conheceu o seu Guilherme Glick, a dona Wanda? Muito. Conheci o seu Guilherme e a família toda dele, dos meus tempos de criança. Inclusive, ele tirava fotografias, nossa, tem fotografias do tempo, quando era criança. E eu me lembro muito de uma que ele tirou, eu fantasiada, fantasia de carnaval, era um palhacinho. E tenho também uma foto, tenho fotos do meu tempo de moça. E são essas fotos que eu tenho, estão lá. Quando eu entrei no ginásio, naturalmente, quem me fotografou foi o seu Glick, né? Essa eu achar uma fotografia, a minha primeira fotografia para a escola, para o documento, que foi o seu Glick que me fotografou, porque acho que era o único fotógrafo na cidade. Mas eu os conheci, não tinha uma amizade íntima com eles, mas eu os conheci. E tenho uma lembrança muito bonita deles, do casal Glick, sentados ali onde é a casa deles, na Praça General Carneiro. Então, era hábito, no verão principalmente, sair na parte externa da casa, punha umas cadeiras, ficava sentada ali, conversando. A gente via muito para a praça, a gente conhecia, porque nós íamos, o nosso ponto de encontro era a Praça General Carneiro. A juventude se reunia muito ali. E daí a gente via ali o seu Glick, o seu Guilherme e a dona Wanda, sentados ali, conversando. Eu achava assim, foi alguma coisa que gravou em mim, na minha memória, e eu achava aquilo um momento muito bonito, sabe? E considero bonito também o tempo que a gente saía e utilizava a praça, né? Para lazer, para conversa, para ponto de encontro. Pois eu me lembro de ir lá, conheci ele, conheci assim de vista, até porque, e me lembro de ter ido lá, ele tinha aquela máquina que ainda entrava dentro, punha aquela capinha preta, entrava ali dentro. E eu tenho a impressão que eu tenho, eu já tinha, tem alguma foto que foi tirada lá. Você conheceu o Guilherme Glick desde a sua... Desde os meus 16 anos, 15 anos, eu já conheci o velho Glick, né? Ele tinha fotografia, de casamento, viajando, né? Ele contava que saia nas mulinhas aí, tirar fotografia para o interior aí, quando era solicitado. E ele gostava de fazer... Gostava. A vida dele foi a fotografia, né? Até o finzinho dos últimos dias dele, é isso. E ele tinha muito movimento, né? Porque ele era sozinho na cidade. E era um profissional, né? Que o material dele era só de primeira qualidade. Não tinha papel aí, desses papéis vagabundos, era só papel de primeiríssimo aí, sabe? Você conviveu com o Glick, gostava de um... Nós jogávamos a baralho junto, frequentávamos os clubes juntos aí. Telo que eu dei gasosa, né? Brincadeira aí, né? Só para passar tempo, passar horas aí, né? Nós nunca joguemos assim, a dinheiro valendo assim, sabe? É só para se distrair. E você tem alguma foto que você tirou com o Glick? Tem, eu tenho várias fotos aqui, né? Tem uma nesta aqui, né? Que a idade deixa o dia da gente, né? A imagem, né? Do tempo que era jovem, né? Então, tudo vai mudando. Tudo vai mudando. E também tem a fotografia da formatura que ele tirou um por um, né? A fotografia aqui, que é... A fotografia dele, que ele tirou aqui, né? Essa foi tirada em 58, a formatura nossa, né? E essa é uma relíquia que a gente tem, sabe? E vocês devem procurar preservar a imagem do Glick, aí, sabe? Porque o Glick é a história da Lapa. É a história da Lapa. Só lembra dessa imagem, dona Sofia? Ah, sim. Aí, essa imagem era a escola, né? Doutor Manoel Pedro. Eu conheci aí como escola doutor Manoel Pedro. Depois, quando construíram o prédio, né? O atual general Carneiro, aí passou a ser o ginásio estadual Novo Ateneu. Funcionou aí. Olha o grupo escolar, aí, sabe? Tempo da cerquinha, aí. Aí, os marmanjão que estudavam, aí, sabe? Depois foi o primeiro colégio, aí, foi aí. Primeiro colégio. Da cidade. Da cidade, foi aí. Eu estudava mais pra cá, até no... Do IK, né? Daí, em 39, nós se mudamos lá para o Manoel Pedro. Em 39. Então, aqui era do segundo ano de diante. E aí, eu... E ali onde está o doutor Antero, ali, que era o nosso grupo escolar, ali. Era uma casa comprida, ali, sabe? Não havia ginasial, então, as pessoas estudavam até... Era só o primário, até a quarta série. O primeiro curso ginasial que abriu na Lapa foi no Novo Ateneu. E funcionava na antiga prefeitura. Quando eu iniciei o meu estudo ginasial, que foi onde hoje é a prefeitura aqui, esse prédio ao lado, ali era a sucursal do Novo Ateneu de Curitiba. Ela só passou para o Estado depois que eu entrei na primeira série ginasial. Era uma escola particular, era uma época difícil, porque só existia o colégio particular das irmãs e o colégio particular, desculpem, Novo Ateneu. Então, eu entrei com uma bolsa de estudo já fazendo o exame de admissão e depois, como passou para o Estado, facilitou tudo. O que é a escola complementar primária? Nossa, olha lá uma coisa. Escola complementar primária. Antigamente tinha escola complementar. O que seria a escola complementar, professora? Bom, eu estudei no colégio das irmãs, até não sei, mas na escola do doutor Manoel Pedro havia o curso complementar, que ia na quinta série e até a sexta série. E era um curso, nossa, valia, acho que, pelo ginásio de hoje em dia. Eu acho que era uma escola que eles faziam a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta série. A escola complementar era uma escola que tinha até aulas de francês, aulas de anatomia, porque minha avó disse que fez a escola complementar e que ela entendia do corpo humano melhor do que uma pessoa que tivesse o primeiro ano de medicina, porque ela estudou na escola complementar. Como era estudar no São José? Quem estudava no São José? O colégio era pago, não era gratuito. Ali, a pessoa que tinha posses, uma certa condição financeira, estudava no colégio das irmãs. Mas era um ensino de primeira qualidade. Muito bom. Nossa, me lembro quando eu entrei no ginásio, na primeira série, o que estava ensinando a gente já havia aprendido no colégio. E havia muita disciplina. As irmãs eram rigorosas até, mas o ensino era de primeira qualidade. Muito bom. Na escola Manoel Pedro, aqui na cidade, na época que eu trabalhei, existiam pessoas de todos os níveis. Não era por ser uma escola pública que pegava só a periferia. E também não era no São José, por ser uma escola particular, somente pessoas de uma classe mais abastada da cidade. Porque eles também davam bolsas de estudo para outras crianças. E eram só meninas, não era colégio de meninos. No meu tempo, eram só meninas. E tinha meninas que dormiam na escola. As meninas internas, geralmente moças que vinham do interior e da Lapa, ficavam no colégio, pagavam o internato e estudavam. Só voltavam para casa nas férias. Eu tinha umas irmãs maravilhosas ali, que elas davam material para a gente, que era excedente delas, para você utilizar no Manoel Pedro. Usávamos o mesmo livro, porque na minha época só tinha livro de português e matemática. O aluno não recebia muitos livros, não, da esfera federal. Então, a gente tinha que fazer uma organização do que seria trabalhado e trabalhava com os livros, mas o aluno só tinha português e matemática. Os outros ele não tinha, não. O curso normal foi tirado em que escola da cidade? Na escola normal Novo Ateneu, não existia o nome magistério. Então, você concluía o ensino ginasial, primeira, segunda, terceira e quarta série ginasial, fazia um pequeno vestibular. Assim como a gente fazia o exame de admissão para entrar no ginásio, a gente fazia também um vestibular para entrar na escola normal. Aí, eu cursei a escola normal quando funcionava onde hoje é a Escola General Carneiro. Era a escola normal Novo Ateneu, mas era uma escola pública. E a escola normal, ela preparava todos os alunos para ser professor, já é específico de primeira, quarta ou quinta série do antigo curso primário. E esta escola aqui? Essa é bem conhecida a minha. Fiz o meu primário aí, curso primário eu fiz aí. Era a escola Manoel Pedro era aí. Grupo escolar, doutor Manoel Pedro. Depois, o ginasial, eu entrei onde é a prefeitura. Mas na quarta série ginasial, eu voltei aqui para esse... Para a escola... O ginasial passou, voltou para a General Carneiro. E a escola normal também eu fiz aí. Era maravilhoso. E aqui na escola normal, quando a gente estudava aqui, funcionava nessa escola também a Escola de Aplicação Abigail Cortes. Escola especial para que os normalistas fizessem estágio e observação. Então, dentro do colégio, tinha um... Não eram muitas turmas nessa Escola de Aplicação Abigail Cortes. E daí você já fazia as suas observações e a aplicação da parte de magistério ali mesmo. E você não precisava sair para outras escolas para fazer estágio. Também não existia o estágio mesmo. Era uma forma diferente de avaliar o aluno para ser professor. A gente estudava, fazia a prova mensal, fazia uma prova parcial em junho, voltava a ter provas mensais no segundo semestre. E no final tinha uma prova que não era parcial, era total. Eu me lembro direitinho da Escola normal. 20 pontos marcados, cada um com três questões. Você estudava tudo, porque você não sabia o que ia cair. E era mais rígido do que hoje. Uma escola que não tinha tantos recursos para você estudar. Você tinha que entrar no caderno e no livro e estudar bastante. E a avaliação do professor, por exemplo, a avaliação final, havia um sorteio 24 horas antes do conteúdo que você tinha que trabalhar. E daí você preparava a sua aula e ia na sala e dava a sua aula com a professora de prática do ensino, metodologia, e os alunos, os colegas, todos na sala. Você tinha que enfrentá-los. Era bem diferente, você não imagina. Hoje é mais, eu acho assim, mais humano o tratamento hoje. O educandário sempre foi regido pelas irmãs, a dona Albertina Burda, ela dava aula lá para as crianças. Ela era professora no educandário. E essas outras são todas as alunas do educandário que a gente, infelizmente, chamava de as bobinhas do asilo. Da onde vinha esse termo? Por quê? Porque era um asilo, elas eram crianças órfãs, e muito pobre, o asilo com muita dificuldade para manter tudo aquilo, porque o asilo tem 106 anos agora. E trabalhei 32 anos, até hoje trabalho, mas eu trabalhei como tesoureira 32 anos. e daí elas cortavam o cabelo das meninas, punham uma tigela assim e cortavam assim o cabelo. Então elas ficavam que nem as bobinhas. Então chamam de apelidário das bobinhas do asilo. E daí depois foi mudando, daí foi formando diretorias, foi fazendo aquela pelada, aquela coisarada toda. Então daí, depois de muito tempo, apresentaram-se voluntárias para cortar o cabelo, daí já ia cortar diferente, já. Mas o educandário foi, viveu numa pobreza, uma coisa de louco. Tinha a irmã Lídia, que foi diretora há muitos anos lá. Ela, às vezes, não tinha o que pôr na panela para fazer a comida para 60, 70 crianças. Ela punha as crianças na capela para rezar. Daqui a pouco chegava uma pessoa, eu vim trazer uma doação de um saco de feijão, vim trazer uma doação de um saco de batata. Estava salvo o almoço. Chegou a esse ponto educandário. Tinha o asilo com as crianças e o asilo com as idosas. Como tem até hoje. Só que hoje as crianças já têm projetos diferentes, já têm as mães que, por exemplo, trabalham, têm creche lá também. Parece que a prefeitura mantém com alguma coisa, professoras, alguma atendente. Essas crianças que ficavam no educandário, tinham uma relação, eles saíam do asilo. Eu me lembro que as crianças do asilo iam na igreja para assistir missa, levavam as crianças na igreja. Agora, aquela vida lá dentro, até não sei. Somente naquela época, não sei. Mas o povo, naturalmente, via as crianças ali bem amparadas, bem cuidadas. Pelo menos tinham um abrigo, não estavam na rua. E eram crianças, sabe Deus, que passavam nas suas casas. Então, pelo menos aí, estavam bem cuidadas, alimentadas. Eu acho que as crianças, assim, não educandário, não digo orfanato, mas um lugar como esse, estão protegidas. Dona Abigail Cortes, eu conheci. Ela durou bastante, viveu, teve uma vida longa. Quando a gente era menina, mocinha, ela ainda era viva. Eu conheci, eu a conheci como diretora de escola. Da escola doutor Manuel Pedro. Num tempo que a educação é firme com os alunos, dona Sofia. É, havia muito respeito, muita disciplina, né? Os alunos respeitavam as professoras e saíam da escola bem preparados, porque prestavam atenção, a professora exigia. A professora Abigail Cortes era mulher muito brava. E ela, e eu era muito malandra, e eu derramava muita tinta, que era de tinteirinho ainda. Nas carteiras tinha o tinteirinho e a cadeta. E eu derramava a coisa, sujava tudo, guardar a poeta, não sei o que, não sei o que. Um dia ela disse, a próxima vez que você se sujar, você vai tomar o tinteiro de tinta. A minha mãe era professora lá. E não deu outra, eu me sujei, pois eu mexia e esparramava e tudo, e pintava a carteira junto. Ela me chamou lá e fez eu tomar o tinteiro de tinta. Chamou a minha mãe do lado, minha mãe ficou em pé, não pôde dizer A, e ela fez eu tomar o tinteiro de tinta. Fiquei doente, fui para o médico, o médico era o doutor Álvaro Pinto, que era um médico famoso daqui, era Lapiano, mas era Curitiba, que iria processar, mas naquele tempo processar de que jeito, porque eu podia morrer. Porque a tinta tinha um preparado que era tóxico, que era... Então, toda amiga aí, um corte, todo dia, sempre que eu vou no cemitério, eu passo na frente do tubo, fez eu tomar um tinteiro de tinta. Mas foi bom, porque eu fiquei com o sangue azul. O sangue azul é um tinteiro de tinta. 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 Então, tudo isso se sentiu. A CIDADE NO BRASIL